Oi gente, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao Pipoca. Hoje eu vou dar uma super dica de série da Netflix, Boneca Russa. A atriz Natasha Lyonne, que muita gente conhece daquela série famosíssima Orange is the New Black, vive Nádia, que é uma mulher de 36 anos que no dia do seu aniversário morre, mas ela ressuscita sempre no banheiro da festa de aniversário. E essa morte acontece em loop, em ciclos, ela sempre morre, ressuscita, tenta enganar a morte, mas acaba morrendo sempre de uma maneira muito ridícula. A gente pode pensar, nossa que bacana viver sempre o mesmo dia, a gente vai fazer coisas diferentes, consertar os erros e nunca envelhecer. É, mas não, isso acaba virando um inferno, ou purgatório, como vocês queiram. A Nádia é uma engenheira de jogos de videogame, inteligentíssima, maluquinha, que fuma feito uma chaminé, usa drogas recreativamente, como se fosse possível usar drogas e ser caxias no trabalho, né? Ela é muito desbocada, uma metralhadora giratória de tiradas muito ácidas e inteligentes. Ela é ranzinza, mas também muito carismática. A Nádia é a série. Aí, num desses dias que se repetem exaustivamente, a Nádia cruza com o Alan, que é um cara muito metódico, bem infeliz, que também tá morrendo e ressuscitando sempre no mesmo dia. E juntos, eles vão tentar descobrir por que aquilo tá acontecendo e como sair daquele inferno. O roteiro da série não é muito original. Repete a velha fórmula do dia da marmota, daquele filme feitiço do tempo, onde o Bill Murray vai fazer uma reportagem sobre o dia da marmota e acaba morrendo e ressuscitando sempre no dia 2 de fevereiro. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Só que é o dia da marmota potencializado mil vezes, porque toda vez que eles voltam naquele dia, sempre uma reviravolta diferente acontece. É uma série dramática, bem criativa, com pitadas de humor negro, humor bem ácido, com um elenco sensacional. Os outros personagens também são muito interessantes. Tem o mendigo que a Nádia cruza toda hora e que quer cortar o cabelo dela. Tem a tia dela psicanalista. Ela tem umas amigas muito bacanas e descoladas e o coitado do ex-namorado que vive sendo rejeitado. E todo mundo tem uma vida muito complicada. A trama aborda vários assuntos. Relacionamento pais e filhos, como encaramos nossa mortalidade, a descoberta da alegria de viver que muitos não tem. E também uma trama feminista, porque ali os personagens femininos dominam, são o destaque. Será que existe só essa dimensão, só esse universo? Será que existe só uma Nádia? Ou várias Nádias em dimensões diferentes? O final deixou um pouco a desejar. Eu achei meio lost, mas eu não vou falar muito pra não dar spoilers. Porque desperdiçou muitos sinais mostrados e muitas coisas ditas ao longo da trama. Então o final poderia ter sido mais elaborado. São oito episódios curtinhos de vinte e poucos minutos. Dá desespero que a gente quer maratonar, quer ver um atrás do outro até saber o final. Por que boneca russa? Boneca russa é aquelas matrioscas, aquelas bonequinhas uma dentro da outra. Você vai perceber bem durante a trama. Por enquanto, boneca russa é a melhor série de 2019. O que? O que você quer dizer? Eu sou de aqui. Ah! 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 Sweet birthday, baby. What is in this? Stay away from me! I'm coming down the stairs! Ah! Ah! Jesus fucking Christ, that's dark. Are you gonna tell me what's going on? I keep dying and reliving the same night. Does it hurt? Ah! Yes. You seem fine. Ah! I'm not fine. I'm questioning my own sanity. We gotta take the fire escape. Great! I have a fire escape? I have to change my Airbnb listing, then. Oh, yeah. What was wrong with the stairs? It's a long story involving multiple deaths. Yeah, this is much safer. Huh. It never lasted this long. Ah! Those things are endless! I'm having a very hard, never-ending night. Do we know each other? Fuck off! Will you stop acting crazy? What are you doing? Oh! Should I call my guy at Bellevue? Is it the nicest psych ward? It's definitely the closest one. I'm living after! You're waiting for what to marathon? That's all night. Thumbs up! Up and away! Got a big day, sorry can't stay! I gotta run, run, yeah! Gotta get home, pick up the phone. Gotta let the people know I'm gonna be late. Tchau, tchau